Antes Tarde do que Nunca, agora a gente vai analisar 32 detalhes que você pode não ter pegado do trailer de Histórias do Império, a próxima animação de Star Wars, que vai estrear no dia 4 de maio, dia mundial da saga. Vem comigo! Todos os Wings Repórter, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e tô de volta aqui, Antes Tarde do que Nunca, pra gente analisar o trailer de Histórias do Império. Eu e o JP, o roteirista do canal, a gente conseguiu separar 32 detalhes que você pode não ter pegado nesse trailer. E a gente já começa aqui, direto, com a Morgan Elsbeth. Vamos falar dela, vamos falar da Morgan Elsbeth, 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 Elsbeth. Eu não consigo nem falar, mas vamos falar que é verdade, é muita emoção esse trailer, né? Falando de Morgan ou não, é muito legal porque a gente foi surpreendido na última quinta-feira, no dia 4, pelo trailer de Tales of the Empire, principalmente porque houve uma mudança de direcional aí. A gente tinha o Histórias do Império anteriormente, que eram os curtas que tratavam da Ahsoka e do Dukhan, ou Dukku, para os íntimos. E agora a gente vai ter, falando da Morgan Elsbeth e da Barris Offee, um ponto de vista do Império Galáctico, do lado sombrio da força. Muito curioso que não foi Histórias do Sith, mas vocês sabem por quê, né? Não sei. Não foi História do Sith, porque a Barris Offee não se torna Sith, ela é uma Inquisidora, né? Vai se tornar uma Inquisidora, pelo que a gente pode ver. E a Morgan Elsbeth também não é uma Sith, ela é uma Night Sister, uma irmã da noite. Ela não passou pela religião Sith, como Darth Vader, como Palpatine. Então, a gente pode supor que o fato de ser Histórias do Império é porque essas duas personagens, de alinhamentos diferentes do Sith, estão, no caso, contribuindo para o crescimento e expansão do Império Galáctico. Então, não faria sentido ser Histórias do Sith, sim, Histórias do Império. Mas vamos falar agora, analisando quadro a quadro, falando da Morgan Elsbeth ali, conversando com o Gran Almirante Thrawn, enquanto três Star Destroyers Imperiais estão chegando, né? Dá pra ver que há muita árvore na frente deles. E a julgar pelas cenas que a gente vê na sequência do trailer, pode ser Corvus, que é o planeta que a gente vê na segunda temporada de The Mandalorian, no episódio de estreia da Ahsoka, a nossa querida abusada. Um outro ponto interessante é que, pelo uniforme do Thrawn, a gente consegue ver em que momento essa cena se passa, né? Dá pra ver que o Thrawn ainda não é grão almirante, ele tá com o uniforme de almirante ainda, porque ele só vai se tornar a grande almirante do Império Galáctico depois da vitória dele na Batalha de Baton, que é mencionado, inclusive, em Star Wars Rebels. O Imperador o consagra após essa Batalha de Baton. E é Baton, tá? E não Batu. Batalha de Batu foi outro rolê que o Thrawn também participou envolvendo o Darth Vader num TBT das Guerras Clônicas que eu já contei em vídeo aqui, onde eu falo a história de Batu. Tá aqui em cima no card pra você conferir. Depois a gente tem o trailer da Lucasfilm, deixa eu me ajeitar aqui que eu tô todo turco. A gente tem o trailer da Lucasfilm, né? E a gente revê um evento que a gente testemunhou lá em Clone Wars, que foi o Massacre de Datomi. O Massacre de Datomi acontece quando o Conde Dukan ordena que o General Grievous faça a limpa em Datomi pra dizimar as Irmãs da Noite junto com as tropas deles de droides. As Irmãs da Noite ficando muito perigosas, Mãe Tausin interferindo muito nos esquemas, e aí eles resolvem simplesmente destruir as Irmãs da Noite. A gente consegue ver aqui também vários droides B1 e B2, né? Que não são os Bananas de Pijama, tá? É o direcional dos droides de batalha dos separatistas. Num cenário bem vermelho que é, obviamente, característico de Datomi, enquanto a gente vê as Irmãs da Noite fugindo desses battle droides. Pelo que dá pra entender por essas cenas, a gente vai rever tudo do ponto de vista da Morgan Elsbeth. Porque enquanto estão rolando as cenas, ela conta pro Thrawn que anos atrás o povo dela foi destruído e que foi isso que fez a raiva crescer dentro dela. E a própria Morgan Elsbeth, como a gente descobre lá em Ahsoka, na série de Ahsoka, é uma Irmã da Noite. Então, ela é uma escapulida, né? Ela é uma foragida do Massacre das Irmãs da Noite. Assim como também a Meryn. Meryn de Star Wars Jedi, da saga de jogos do Calcestis, também é uma foragida do Massacre das Irmãs da Noite. Então a gente vê a própria Morgan, no que parece ser esse massacre, com as pinturas características no rosto, enquanto ela fica aflita, provavelmente com medo de topar com o ciborguezão gigante do General Grievous. No take seguinte, a gente vê o que parece ser o planeta Corvus sendo queimado, fazendo uma referência ao que a gente conhece lá na segunda temporada de Ahsoka em The Mandalorian. Viajei na segunda temporada de The Mandalorian com Ahsoka, onde a gente vê que a Morgan é a magistrada de Corvus e ela havia queimado toda a floresta do planeta. Isso é mencionado lá. Então temos uma cena bem forte da Morgan observando de longe o estrago que os separatistas causaram no povo dela, enquanto ela vê chorando e um soco no chão para dar uma placada na raiva. E aí a gente pode ver mais detalhes o Thrawn na época antes de Star Wars Rebels. E dá para notar que ele também continua charmoso, que ele também continua muito classudo. A afeição, o design do personagem também está muito mais alinhado com a cara do Lars Mikkelsen, que é o ator que interpreta o Thrawn em live action em Ahsoka, e também é o ator que faz a voz do Thrawn em Star Wars Rebels e está repetindo o papel agora também em Histórias do Império. O JP colocou aqui na sugestão do roteiro, ele colocou que o Thrawn é estoico. Eu sou um redator publicitário e nem eu sei o que é estoico. Mentira, eu até sei, mas estoico? Caramba, velho. Ai, JP, te amo. Saudades. Depois do anúncio que a série vai ser lançada no dia 4 de maio, a gente vê um transporte imperial indo para o que parece ser a Lua de Nur no sistema de Mustafar. A Lua de Nur é onde fica localizada a Fortaleza Inquisitórios, ou Fortaleza Inquisitória, onde os inquisidores treinam o quartel-general dos inquisidores e para onde os prisioneiros Jedi são levados, como a gente vê em Jedi Fallen Order e também em Obi-Wan Kenobi, com aquela exposição de Jedi, todo mundo morto ali no corredor da Fortaleza dos Inquisidores, uma coisa terrível, né? E aí quem a gente vê, gente, a quarta irmã que também aparece em Obi-Wan Kenobi e ela oferece uma proposta simplesmente para quem, Wings? Para ela mesma, que estava desaparecida há mais de quanto tempo? 2024? Então, mais de 10 anos, vamos botar aí uns 11, 12 anos, ela mesma. Barry's Office está de volta, traíra duas caras, talaricou a Horda Jedi com a Ahsoka Tan, está de volta finalmente, o Dave Filoni mencionou que a gente ia ver a conclusão da história dela e depois de mais de 10 anos, a gente vai ver Barry's Office retornando depois do seu sumiço após a quinta temporada de The Clone Wars, quando ela atrai a Ahsoka Tano, ela vai para o lado sombrio e joga a culpa do atentado no Templo Jedi em Ahsoka, fazendo com que a sua amiga seja expulsa da Ordem Jedi. Na sequência, a gente tem a Barry's andando por um dos corredores da Fortaleza dos Inquisidores, sendo escoltada por clones e a gente pode ver que ela está com hobbies mais escuros, né? que contrastam com o treinamento do lado sombrio pela qual ela vai passar. Não dá para negar que a Barry's também tem hobbies mais escuros comparados ali na Ordem Jedi, ela tem uns hobbies azuis escuros, né? Isso ela também usa lá em The Clone Wars, mas agora ela está full dark, ela está mesmo caindo ali para a escuridão, que ela já caiu, na verdade, em The Clone Wars, né? Então vamos ver qual vai ser esse treinamento do lado sombrio que a Barry's Office vai passar, acho que vai ser muito interessante. Depois a gente vê a Morgan empunhando uma arma que parece ser uma foice dupla enquanto ela é orientada por uma bruxa chamada Matriarca do Clã da Montanha. Pelo menos é o que a legenda do trailer oficial deixa claro ali no YouTube, tá? A gente tem também mais cenas de explosão, carro, muita irmã da noite sendo massacrada lá em Datomi e a Morgan também destruindo droide para todo lado. A gente vê também quem está de volta, o grande inquisidor, que deu um trabalho danado para o Kenan e para o Ezra em Star Wars Rebels. Está de volta com a Barry's ao fundo e dá para ver eles treinando de uma forma bem brutal. O grande inquisidor, ele é dublado pelo Jason Isaacs, que faz o Lúcio Malfoy de Harry Potter, da saga Harry Potter. Ele foi cotado para ser o grande inquisidor live action de Obi-Wan Kenobi, mas por conflitos de agenda ele não conseguiu ir. Então, o Jason Isaacs faz a voz do grande inquisidor em Star Wars Rebels e agora em Histórias do Império, faz a voz do personagem em animação, e quem faz o live action é o Rupert Friend, que interpreta o grande inquisidor em Obi-Wan Kenobi. A gente tem o grande inquisidor usando um force push na Barry's que empurra ela para o teto, faz a menina sangrar, gente. Mas toma isso, a salafralha fez a Ahsoka ser expulsa da ordem. Por sinal, é um golpe que o Anakin, acho que usa nela também para prender ela lá em The Clone Wars, quando eles duelam. É um golpe muito legal. Imagina só agora mais um detalhe aqui. Eu estou acrescentando detalhes dos 32 enquanto a gente está falando, então pode nem ser 32, pode ser 35 detalhes. Vamos nessa. Mas vocês já pensaram que esse treinamento brutal aí do grande inquisidor para Barry's pode ter sido um pedido do Darth Vader? Por quê? Porque imagina o Vader pegando a lista de possíveis candidatos a inquisidor e está lá o nome, Barry's Off. É tipo aquela cena do Thrawn percebendo o nome de Anakin nos registros lá da Ahsoka, sabe? Então imagine, eu estou... Eu não vou dizer que eu estou com pena da Barry's porque ela é uma cretina, mas imagina o que o Vader que já era brutal no treinamento com os inquisidores agora vai fazer com a pessoa que fez a aprendiz dele ser expulsa da Ordem Jedi, ser banida e passar todos aqueles problemas que a gente vê em The Clone Wars. Eu acho que vai ser muito interessante. É capaz até da Barry's rodar antes de concluir o treinamento. O Vader pode dar uma falsa esperança para ela, sabe? Fazendo ela passar pelos treinamentos e aí no final ele usar ela de exemplo para os outros inquisidores, sabe? tipo, matar ela na frente dos outros inquisidores e mostrar isso que acontece se vocês não ficam na linha. É bem a cara do Vader fazer isso, viu? Vamos pensar aqui. Então a gente tem na sequência uma cena muito interessante onde um homem acreditado como Wing está falando sobre alguém ter dito que o Império iria ajudar a mudar as coisas. Então, são vocês representados lá em Star Wars. Os Wings estão representados com esse personagem chamado Wing. No caso, ele está falando do Império. Se não me engano, esse cara está em Ahsoka. Não sei se... Não, não. Acho que não é o mesmo brother que se torna o magistrado, não. Mas, enfim, é alguém ali que parece estar em Corvus, né? Porque essa conversa parece rolar em Corvus com oficiais que parecem ser da Nova República pelo uniforme deles, né? Pelo design do uniforme deles na base que a gente vê da Morgan em The Mandalorian onde ela luta com Ahsoka Tano. Então, pelo visto, a gente vai ter a série se passando ali no período do Império Galáctico e também no período próximo do Mandoverso, né? Ali quando o Império já ruiu e a gente tem a ascensão da Nova República e o Império tentando ressurgir novamente, né? E aí, na sequência, a gente vê o General Grievous lutando novamente no Massacre de Datomi e eu devo dizer aqui que é bonito, viu? Que coisa linda esse design atualizado do General Grievous que a gente viu já no início da última temporada, da sétima temporada de The Clone Wars ali nas cenas de retrospecto, né? Eles mudaram o design do General Grievous. Ficou uma coisa maravilhosa e comparando essa qualidade aí dessa animação em Histórias do Império com o arco de The Clone Wars onde se passa o Massacre de Datomir que eu recomendo você assistir inclusive, tá no Disney Plus a gente consegue perceber principalmente como o Grievous tá numa qualidade absurda uma coisa linda, maravilhosa. E aí, no meio da confusão toda de Datomir a gente tem um take da Quarta Irmã brandindo o sabre de luz dela de Pyrocóptero o sabre de luz um, 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 um eu acho que já falei desse sabre de luz aqui no canal, tá? Tá aqui em cima no card se eu falei se eu não falei não tá em cima no card mas eu acho que eu falei tá, a Laís deve pôr aí vamos descobrir daqui a pouco. Na sequência a gente vê ela lutando contra uma jedi de sabre azul num ambiente cheio de nevoeiro junto a uma terceira pessoa uma terceira figura e aí a gente tem uma cena muito legal estilo Esparta onde o grande inquisidor joga um sabre de luz em uma arena onde tá a Berries e tem mais um candidato a inquisidor ali dizendo pra eles basicamente se matarem pra se unir ao inquisitório o treinamento padrão dos inquisidores uma coisa super saudável que todo RH adora pelo visto é a Berries que vai vencer porque no take seguinte a gente vê ela aparecendo lado a lado como uma inquisidora provavelmente junto da quarta irmã e pasmem o inquisidor que a Ahsoka enfrentou em histórias do Jedi tá ali também com a sua capa com o logo do império e ali também tá o Merock o Merock que é o inquisidor fantasma zumbi reanimado pelas irmãs da noite que a gente vê em Ahsoka olha ele ali o Merock mais uma vez o Merock pra gente teorizar né então com tudo isso amarrado temos o trailer se consagrando com o Vader chegando o mestre dos inquisidores e que deve tornar a vida da Berries of o inferno ou talvez acabe logo com ela né então eu acho que a Berries não vai ter paz pra nada acho que até que ela nem vai sobreviver tanto mesmo viu acho que a gente pode ver o final dela e aí a gente termina o trailer com o grande inquisidor mandando um vida longa ao império ou Long Live the Empire enquanto aparece o logo de histórias do Jedi né o Tales of the Jedi virando Tales of the Empire histórias do império queimando a antiga logo que delícia é ser fã de Star Wars que delícia é viver esse momento onde a gente tem muito conteúdo que a gente pode gostar que a gente pode comentar que a gente pode até criticar e não gostar mas sim viver Star Wars intensamente e trazer muita coisa eu tô muito ansioso pro 4 de maio que além de ser o dia mundial de Star Wars a gente vai ter mais uma série pra desfrutar se você quiser matar a saudade de histórias do Jedi tem um vídeo aqui onde eu comento sobre histórias do Jedi e também tem mais conteúdo aqui no Diário Rebelde principalmente sobre o Lado Sombrio que tá muito em alta esse ano em Star Wars até porque vem The Acolite aí valeu e que a força esteja sempre com você o Lado Sombrio e o Lado Sombrio